E segunda-feira começou diferente para centenas de alunos, porque acabou o período de descanso e hoje de manhã cerca de 180 mil alunos das escolas estaduais aqui da nossa região acordaram cedinho para a volta às aulas. E daqui até dezembro, muitas atividades estão sendo preparadas, inclusive com uma novidade, as Olimpíadas de Redação do Estado de São Paulo. Depois de quase 20 dias de férias, os ônibus escolares voltaram a circular pelas ruas. Nessa escola em Aracatuba, 1.400 estudantes voltaram às aulas nesta manhã. E o sentimento é de que deu para curtir bastante o período de descanso. É, deu para descansar, ficar mais em casa, aproveitar a família. Fiquei bastante com a família, essas coisas aí. Deu para descansar bastante também? Ah, deu, deu. E agora voltou, tem que acordar mais cedo? Como é que está o sentimento? Está difícil, mas eu estou feliz por voltar para a escola, estudar e ver meus amigos. Ao todo, 183 mil estudantes das regiões Oeste, Noroeste e Paulista voltaram às aulas nesta segunda-feira, nas 464 escolas estaduais. Na região de Aracatuba, são cerca de 47 mil alunos matriculados em 112 escolas. Na região de Rio Preto, 87 mil estudantes em 199 colégios. E na região de Prudente, as 153 escolas estaduais receberam os 49 mil estudantes. Nessa outra escola em Aracatuba, a pedido dos alunos, a diretoria do colégio preparou um acolhimento para o retorno das atividades do segundo semestre. Mas a festa foi realizada apenas durante os primeiros 50 minutos do retorno. Depois disso, partiu sala de aula. As aulas acabaram de voltar, mas já contam com novidades para quem quer retornar com o pé direito. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo preparou uma programação cheia de novidades para os estudantes nesse segundo semestre. E as atividades já começam no próximo mês, a partir do dia 19 de agosto. Nessa primeira semana, o conteúdo vai ter foco na recuperação semestral. Continua a semana que vem com a aplicação da prova para os alunos que tiveram nota inferior a 5. E a gente já dá início também à Olimpíada de Redação, a Redasp, a primeira Olimpíada de Redação do Estado de São Paulo. A Olimpíada é o momento do aluno colocar a prova, tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da sua carreira acadêmica, da sua carreira escolar, e também é o momento dele se testar. O segundo semestre tem quase cinco meses de duração e vai até o dia 13 de dezembro. Até lá tem muito chão, mas os estudantes já estão preparados para a rotina de estudo. Meu plano é conseguir ser o melhor aluno da sala na nota da prova paulista, pois no primeiro bem-mestre eu fui o segundo. Prestar mais atenção nos professores, principalmente em ciências, geografia, que eu não dou muito bem. Meus planos para o segundo semestre são melhorar minhas notas, né? Apesar de atualmente ser o segundo melhor da sala, eu ainda assim quero aumentar minhas notas, porque independente do que eu quero ser, as notas ajudam bastante nisso. Depois de quase 20 dias de férias, os ônibus... É isso aí, tá vendo? O pessoal tá ali empenhado, dedicado nos estudos, todo mundo querendo melhorar ainda mais as notas, mas o importante é isso, né? As aulas voltaram hoje, todo mundo naquela empolgação para rever os colegas, os amigos, e daqui até dezembro tem muita coisa para que eles possam aprender. E...